Oi meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Ti Bukman e primeiramente desejo um feliz ano novo para todos vocês. E trago novidades. O nosso canal agora terá vídeos duas vezes na semana. Continuaremos os vídeos para gestante na segunda-feira pontualmente e agora na sexta-feira, a pedido da mulherada, vamos ter vídeos sobre sexualidade feminina. Começando essa semana com vídeos picantes que vocês vão adorar. Porque antes era conteúdo só para gestantes, agora é conteúdo para nós mulheres em geral.